Olá, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Eu sou o Sérgio Nogueira, criador das técnicas especiais de radiestesia aplicada. E esse vai ser um vídeo um pouco diferente. Eu vou contar aqui para vocês, vou dividir um pouco com vocês algumas coisas sobre o Sérgio Nogueira. Então, eu vou contar para você sete coisas a meu respeito que você não sabia. E sim, acho que 99% do pessoal não vai saber de nenhuma delas. Então, vamos começar aqui. Se você quer me conhecer um pouco melhor, assiste esse vídeo até o final. Ah sim, eu vou colocar o máximo possível de coisas pessoais mesmo que não tem muita relação com a radiestesia. Só uma ou duas coisinhas que tem uma relação direta. Então, vamos lá. A primeira coisa que quase ninguém sabe a meu respeito é que apesar de eu ter começado a radiestesia muito cedo, ter começado a estudar radiestesia muito cedo, a radiestesia não foi a minha primeira área de especialidade. Não foi a primeira coisa que eu me dediquei realmente a aprender profundamente. E a primeira coisa que eu me dediquei a aprender profundamente foi o tarô. Exatamente. Um pouco antes de aprender radiestesia, eu comecei a estudar o tarô. E aí, os primeiros, uns anos depois, eu me dedicava muito mais ao estudo do tarô do que da radiestesia, porque eu queria aprender mais o tarô. Então, eu aprendi muito sobre leitura, sobre simbolismo, meditação com as cartas, toda aquela parte junguiana da simbologia do tarô e tudo mais. Fiz atendimentos com o tarô por bastante tempo também. Só que aí, cada vez mais, eu acabei indo me direcionando mesmo para a radiestesia. Ah, referente ao tarô? Não. Eu não faço mais consultas já há muito tempo. Eu não atendo pessoas. E raramente eu jogo para mim. Só para mim. E muito raro. Muito de vez em quando, eu faço uma leitura para mim, para alguma coisa assim muito específica. O tarô eu sempre acho uma ferramenta fascinante. E sim, como vocês vão ver sinais disso em alguns outros vídeos, onde eu menciono a emissão que eu utilizava com cartas do tarô. Esse baralho aqui foi meu primeiro baralho do tarô. Acho que é a primeira edição do tarô mitológico. É uma folhinha de papel, basicamente. De tão fininho. Aqui é o conjunto todo. Para vocês terem uma ideia de como era fininho esse baralho. Uma coisa que quase ninguém sabe também, a meu respeito, é que eu convivo com a Rose, a minha esposa, quase 24 horas por dia. Há mais de oito anos. Nós convivemos, nós temos a empresa, o escritório, tudo aqui em casa. Então, a nossa convivência diária, porque ela também está dentro da radiestesia.net, e não, eu não canso, eu não enjoo. Aliás, a gente já comentou várias vezes, porque teve toda aquela história da pandemia, que muitos casais, a gente sabe, é uma coisa histórica já, muitos casais se separaram na pandemia, justamente porque tiveram que começar a conviver muito juntos, muito mais do que conviviam. Eu e a Rose, nós tiramos isso de letra, já muitos anos antes da pandemia, que nós convivemos realmente quase 24 horas por dia juntos. Nós fazemos muitas coisas juntos, e tudo mais. Vamos para a terceira coisa. Ah, sim, eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade, e foi nesse período que eu comecei a ler livros também. Por isso que dali surgiu meu interesse rápido, a tarorra, a radiestesia e outras coisas, que acabaram sendo livros que caíram na minha mão. Antes disso eu lia gibi, então eu tinha uma coleção muito grande de gibi, mas como eu venho de uma família de leitores, meus pais já liam muito, então acabei me interessando também nos livros. E aí eu acabei migrando de gibi para livro, com 11 anos de idade. Quanto ao trabalho, é um fato bem interessante, porque apesar de, assim, eu não nasci numa situação, eu nasci numa família pobre, mas a ideia não é que eu comecei a trabalhar por algum tipo, nem de exploração infantil, nem porque minha família obrigou nada disso. Eu que quis trabalhar, eu tinha 11 anos, eu queria ter algumas coisas, a minha família não tinha condições para comprar, eu queria fazer algumas coisas, então eu me interessei em começar a desenvolver alguma atividade para ganhar algum dinheiro. Comecei com 11 anos e nunca mais parei. Quarta coisa, é meio chato o que eu vou falar agora, é meio triste, mas basicamente eu esqueço de pagar conta. Gente, isso é terrível, eu vivo esquecendo de pagar conta. Não, eu não sou caloteiro, eu nunca deixo de pagar, mas se depender da minha memória, eu atraso as contas, eu pago fora do prazo, tudo. Com o tempo eu fui desenvolvendo uma série de sistemas para não atrasar o pagamento. Então, um desses sistemas é, eu não parcelo algo se não for muito necessário parcelar. Sempre que eu posso, eu pago à vista. Por quê? Para não ter que ficar lembrando de parcela. Se eu peguei, paguei, pronto, acabou. Coisas que eu, são aquelas contas mensais, tudo, tudo que eu posso colocar no débito automático está no débito automático para eu não ter que ficar lembrando. O que não está em débito automático, eu faço o seguinte, começo do mês, eu já pego um sábado ou um domingo, vejo tudo que eu tenho que pagar e aí eu já programo os pagamentos para não esquecer. Porque se deixar com essa história, eu tenho amigos que, amanhã eu tenho que pagar tal coisa, daqui a três dias eu tenho que pagar tal coisa. E eles lembram, eu não consigo lembrar. Por isso que eu tenho uma série de ferramentas para não deixar as contas de lado. Quinta coisa, e essa, eu sei que muita gente não vai acreditar. Bom, eu não tenho como provar, mas eu vou te mostrar elementos que indicam isso. eu não acompanho praticamente a radiestesia na internet. Eu não sei o que a maioria das pessoas estão fazendo, o que elas estão falando, o que elas estão ensinando. E eu digo isso porque muita gente acredita que eu sou tipo um grande irmão da radiestesia, que eu acompanho todo mundo, que eu fico vendo o que os outros estão fazendo, que eu fico fiscalizando. A verdade é que eu sei pouco do que as pessoas estão fazendo, do que elas estão defendendo ou ensinando. O grosso do conteúdo aqui do meu canal, desse canal e de outros, é basicamente formado a partir das perguntas que as pessoas me trazem, dos questionamentos, consultas. Em cima disso, gente, eu coloco uma posição técnica. De acordo com a radiestesia técnica, tal, 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 tal. De acordo com a radiestesia técnica, com a minha experiência, com os meus estudos, com aquilo que eu observei, com a experiência de várias outras pessoas, eu coloco uma posição. Isso, muito raramente, é algo pessoal. Você não acredita? Tudo bem. Olha, eu não tenho como te provar totalmente, mas eu já vou te dar alguns sinais aqui para você entender. Um, se você conhece aluno meu, você pode perguntar se quando me traz alguma pergunta, se eu fico questionando de onde vem, se eu fico questionando quem falou, aonde tem um vídeo. não. O que eu sempre falo, isso eu falo mesmo. Ah, porque tem uma pessoa dizendo isso, isso, isso. Beleza. Questiona a pessoa, de onde a pessoa tirou isso? Quais são as fontes, referências e tudo mais? Pode perguntar para o aluno meu, o Sérgio fica perguntando? Gente, eu não estou nem aí. Isso é verdade. procura aqui nos comentários do YouTube, do meu canal. O pessoal vive perguntando coisas ou dizendo assim, ah, porque tem pessoas que dizem. Pode ver lá se eu vou perguntar para a pessoa, aonde, quem, quando. Eu não estou nem aí. Eu não sei como é que a grande maioria faz propaganda, como é que eles fazem marketing, como é que a coisa é estruturada. Mais uma vez, não estou nem aí. e quer ver esse terrolo entre eu e algum consultor de marketing é ele falar para mim algo do tipo assim, ah, nós deveríamos olhar o que fulano, ciclano está fazendo. Isso começa o problema aí porque eu já começo a me irritar com isso. Eu tenho uma determinada linha e eu procuro seguir essa linha. Sexta coisa, ao meu respeito, acho que muita gente não vai acreditar, mas essa é mais fácil. Eu sou tímido, na verdade. Pode não parecer mas fora desses grupos que eu conheço, que eu tenho contato e tudo, em sociedade, locais que eu não conheço, que eu não estou, eu não sou do tipo que faço amizade muito fácil. Não, normalmente eu sou aquele mais retraidinho que fica no canto. Tenho amigos e amigas que, meu, pode chegar em qualquer local depois de 10, 15 minutos já conhece todo mundo que estão batendo papo. Eu já não sou assim, eu sou mais retraído, apesar de não parecer. quem me vê em redes sociais. E a sétima coisa ao meu respeito que quase ninguém sabe, a Rosa sabe muito bem, é, eu gosto de poesia, mas eu odeio musicais. Gente do céu! Você quer ver eu me irritar eu sentar para ver um filme e descobrir que é um musical. Isso me deixa profundamente irritada. A Rosa gosta de musical, então às vezes ela quer ver musical e ela acaba assistindo sozinha. E assim, eu desgosto tanto que, mesmo quando o filme não é exatamente um musical, mas tem tipo dois ou três trechos musicais, aquilo já me começa a me desinteressar do filme. Já a poesia, eu já gosto bastante, principalmente os grandes nomes da poesia, Carlos Drummond de Andrade, por exemplo, Vinícius de Moraes, Fernando Pessoa e outros. não, não adianta querer conversar muito profundamente comigo. Eu gosto, não quer dizer que eu seja profundo conhecedor das obras desses e de outros grandes escritores. Então, é isso. Tem aqui sete coisas que muito, 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 provavelmente você não sabia a meu respeito. E sim, eu estou sendo totalmente sincero em cada uma dessas sete, tá certo? Então, esse vídeo vai ficando por aqui, espero que ele ajude também você a me conhecer um pouco mais. Um forte abraço e até o próximo vídeo.